Reduzir o número de casos e de mortes pela tuberculose no Brasil são as principais metas de um plano nacional lançado pelo Ministério da Saúde. Em 2021, cerca de 64 mil pessoas foram diagnosticadas com tuberculose. Para enfrentar a doença no Brasil, o Ministério da Saúde aprovou o plano nacional pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública. As metas são reduzir a incidência de tuberculose para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035. Reduzir o número de mortes pela doença para menos de 230 mortes por ano até 2035. Entre as medidas previstas no plano está a distribuição de novos medicamentos contra a tuberculose, a realização de exames, o fomento à pesquisa e a ampliação dos equipamentos para diagnóstico na rede pública. A tuberculose é causada pela bactéria conhecida como bacilo de có. A doença afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos. A transmissão acontece por via respiratória, pela eliminação de gotículas produzidas pela tosse, fala ou espirro. A doença tem cura e o tratamento é feito apenas no SUS, mesmo que o paciente tenha o diagnóstico na rede particular. Para esta médica pneumologista, é fundamental que também se dê atenção às pessoas que vivem próximas de pacientes com tuberculose. A gente vê o paciente que está com tuberculose, mas a gente deixa muito de lado os contatos e aí isso é uma cadeia que não acaba. Diagnosticada com tuberculose em 1998, Ellen precisou passar pelo tratamento duas vezes por conta de uma recidiva. Você não deve abandonar o tratamento. É difícil, é complicado, é doído. Tem um abandono moral, tem um abandono social, tem todo tipo de abandono que o ser humano possa sofrer, mas não abandona o seu tratamento.